Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, vocês se lembram da Maria Clara, aquela adolescente que teve um AVC durante uma aula de educação física em Oeiras, aqui pertinho de Lisboa? Pois é, nós fomos conversar novamente com os pais da Maria Clara pra dar uma satisfação pra vocês, porque foram tantas mensagens, tantas mensagens boas, né? E olha, a vida nos reserva muitas surpresas. Fica aí com o que o pai da Maria Clara, o César, e a Nádia, a mãe da Maria Clara, contaram de novidades pra vocês. Será que ela saiu do hospital? Será que ela está lá? Como é que será que está a Maria Clara, hein? Antes, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque pra gente é muito importante. E nos siga também no Instagram do Portugal Online Oficial, porque Portugal Online Oficial é conteúdo com qualidade, tá bom? Fica aí com o depoimento do César e da Nádia. Olá, Nádia e César, tudo bem com vocês? Prazer em revê-los, hein? Mas só tem muita gente perguntando de vocês. Olá, tudo bem? Olá, Cláudia. Olá, Ricardo. Tudo bem? Boa tarde, né? Boa tarde. Queremos saber das idades. Contem pra gente. Não, mas quantas pessoas já assistiram o vídeo? Ah, olha, o vídeo estava... Eu contei agora, na quarta-feira, hoje é quarta, por volta de duas da tarde, 19.907 visualizações, quase 20 mil aqui, com mais de 260 mensagens e comentários. Só no nosso canal do YouTube vocês vão ter trabalho ali pra responder todo mundo. Ai, amém. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa, cada mensagem linda, cada mensagem linda que vocês receberam. Muita gratidão mesmo. Muito obrigada. Deus abençoe abundantemente a cada uma dessas pessoas. O coração dessa mãe aqui tá transbordando, viu? E temos uma excelente notícia. Então, conta aí pra gente. Vamos lá. Vamos lá. Ah, então, gente, nós, a médica fez uma surpresa pra gente. Não tava prevista a alta da Maria Clara. E aí, devido à grande evolução dela, o grande avanço da Maria Clara, ela é uma guerreira. Uma guerreira esforçada, surpreendeu, não aos pais, mas como a equipe médica toda. Graças a Deus. Então, assim, Maria Clara tá de pé, Maria Clara tá falando. Meu Deus! Mediante. Tá andando? Tá falando? Tá falando. E se ela teve alta? Eu tô ansia pra falar, porque a gente nem conversou. Pois é. No improviso, ninguém combinou nada. Ai, meu Deus. Assim é que é bom, né? Assim é que é bom. E aí, ela nos deu, ela falou, deu esse presente pra Maria Clara. Ela falou, ela mais que merece, e deu a alta pra ela na sexta-feira. E aí, devido a todas essas medidas de contenção, feriado, não é fácil ajustar a agenda médica, né? Então, foi uma loucura. Pra eles e pra gente, porque a gente foi pego de surpresa também, né? Pra adaptar. Ela chegou ainda? Não, 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 não. A médica foi fazendo monitoramento, como ela já estava, é bem detalhado, né? Continua todo o tratamento dela. E ela tinha já agendado, como ela tem que enzenar o Doppler dela cerebral. E ela fez essa surpresa. E quando ela chegou de manhã, ela falou que se estivesse estável, como está, o Doppler dela está estável. E ela deu esse presente. Aí, foi uma adrenalina, uma loucura, né? Foi tudo no improviso também. Foi tudo no improviso, emoção, gratidão, choro. A mãe quase fica lá internada. Foi tudo no improviso. Você já pensou? Nossa, foi demais. Meu Deus do céu. E assim, Maria Clara está, tem ainda, continua, vamos lá no Doppler, né? A parte cerebral dela continua estável, continua, inspira cuidado, sim. Ela continua, também, vai continuar no Estefânia. Não teve agravamento, mas também não regrediu. Só que a parte física, a parte raciocínio, tudo, no modo geral, ela tem tido uma melhora absurda, absurda, assim, em tudo. Tanto que as médicas estão de boca aberta, assim. Olha, a idade dela contribui muito, muito. Ela falou isso. Eles já tinham essa esperança, né? Então, a idade dela ajuda muito. Mas a força que ela tem, a garra que a nossa filha tem, vem do alto. Que legal, né? É uma loucura. Fora do normal, assim. Ela não mexia nada e a Maria Clara está andando. Está falando para a gente, assim, a gente até, principalmente eu que fiquei, né? 61 dias deu de internamento. É uma loucura. É uma emoção, assim, seguro para não desabar, para não cair. Porque olhar para a minha filha, o antes e o agora, você assusta, né? Você vê e fala, meu Deus, é gratidão. E fala, como? Então, tem um Deus muito grande aí cuidando da gente, graças a Deus. E me diz uma coisa, ela está andando normal, precisa de ajuda, está se alimentando? Quais são os alimentos que ela pode comer? Quais são os cuidados que agora ela precisa ter, gente? Então, ela está andando, mas assim, longe, entre aspas, do normal, né? Ela tem o déficit, tem correção para fazer no pé, na perna, né? Apesar de estar com uma força muito boa na perna, muito boa mesmo, cada dia mais forte. E aí já dá para estar deixando mais intensivo, né? Os exercícios, a fisioterapia. Usa alguns aparelhos, alguns acessórios, né? Eu não sei dizer o nome ainda, que é recente. Ainda tem alguns que a gente ainda nem adquiriu ainda, porque não encontramos ainda. Para poder corrigir, né? Mas é coisa pouca. Da perna, a médica acha que ela consegue ficar 100%. Acha, né? Ainda não tem confirmação nenhuma, assim. Vai ficar, vai ficar. É. A gente tem uma confiança que sim. Eu só fico imaginando. Eu ia cair. Teve festa. Pelo pouco que a gente conversou, teve festa no hospital? Despedida? Teve, teve, teve festa. Teve festa de aniversário, teve festa de despedida. Uma emoção muito grande. A equipe lá é maravilhosa. Nossa, e eles, assim, ficaram, né? Assim como nós, os pais, extremamente preocupados, como ouvido, tocado. Porque se trata de uma adolescente, né? Que tinha uma saúde de ferro e tem todos os exames dela. A gente continua afirmando, tá lá nos documentos dela. Negativo, negativo. Maria Clara não tem nenhuma doença, não foi encontrado nenhuma doença. Então, assusta, né? Uma jovem. Mas, enfim, vamos falar da parte boa agora. Segunda etapa, vencida com sucesso, né? Com sucesso. E aí, a parte... Entendi. Não, não, desculpa. Eu te interrompi. Vai lá. Não, imagina, imagina. Eu quero falar nisso. E aí, tem a parte... Tem a parte do braço também. O braço dela também, né? O lado direito é que ela não tinha movimento algum. Também foi voltando, gradativo. Então, a parte superior ela já sente por completo. O antebraço também. E no primeiro dia em casa, ela já teve a sensibilidade na mão e nos dedos por completo. Porque ela tinha muito pouco. Muito pouco, exato. Então, também foi um presentão, assim, a gente já tá bem feliz e tá avançando pra melhor, graças a Deus. Então, ela tem os déficits, né? E as limitações, que é normal. Como a médica disse, é normal, mas tá avançando. Tá avançando pra melhor cada dia que passa. E a fala? Tá falando normalmente? Entende tudo? Então, a fala, Cláudia e Ricardo, foi a parte mais comprometida dela. Isso desde o início e tanto da parte cerebral, a gente já tinha, infelizmente, essa certeza. Também, só que também os médicos falaram, olha, se tratando da Maria Clara, o que a gente tem visto dela, o avanço, a gente não tem dúvida de que ela vai falar e como, de fato, ela tá falando. Porque a Maria Clara, a gente não falava. Ela só fazia gestos. Ela não tinha travado mesmo por completo. Você falou que ela tava travando no Facebook? Sim. O Instagram é tão... É. E, então, agora, ela começou o gradativo, ela esboçava algumas coisas, depois foi falando algumas sílabas, de sílabas já foi pra palavras, hoje ela já consegue falar bastante palavras, mas ainda... A frase completa. A frase completa ainda é bem complexa, mas é normal. O médico falou, nossa, eles consideram um mês do agravamento, então, ela falou, tá super recente, né? Sim. Pela gravidade dela, ela falou, levaria anos. Levaria anos e talvez nem recuperaria. Como eles não confirmaram pra nós, ela falou, não posso confirmar que ela vai falar perfeitamente 100%. Mas se tratando da força dela, e nós estamos vendo isso, graças a Deus, ela tem falado cada dia mais perfeito. Agora, César, eu quero te fazer uma pergunta. A Nádia, que ficou ali no hospital com a Maria Clara, eu queria saber o seguinte, como foi o telefonema, ou a mensagem, ou sei lá o que, do tipo... A Maria Clara vai... Ele tá emocionado, eu vou emocionar, você fica emocionado, ele que fica. Como foi a mensagem? É, Ricardo... Quase caí pra trás. Quase caí pra trás. Eu tava... Eu estava... Eu me recordo bem... Em meio a uma... Uma pequena reunião com o meu gerente da empresa, em teletrabalho, e veio a mensagem da Nádia. E veio a mensagem da Nádia, e eu... Cortei a reunião, simplesmente, derrubei o sinal e fui atendê-la. E ela falou, bem, a Maria Clara vai ter alta. Falei, como assim a Maria Clara vai ter alta? Não tô entendendo. Nós infartamos os dois. Não, a Maria Clara vai ter alta. A médica passou, calma, me explica com calma. Não, a médica passou aqui, ela falou que se o exame... Se o dobro der estável, ela vai ter alta, que ela merece. Nós vamos pra casa. Nós vamos pra casa. Falei, meu Deus do céu. Amém? Então vai dar estável. Isso foi numa... Eu nem lembro o dia. Quinta-feira. Eu não lembro. Quarta-feira? Não lembro. Então, não me recordo. O exame era pra ser nesta segunda. Ah, é. Detalhe. O exame era pra ser segunda-feira agora. Nesta segunda agora. Antes do feriado. É. Aí, eu estava contando com isso. Antes, ontem já o exame, então. Sim, que já é. Ela já tem, né? Essa rotina já tudo certinho, tudo agendado. Não, o exame da alta. O dobro é da alta. Era pra segunda-feira. E nós estávamos contando com segunda-feira. A Nádia, no dia seguinte, isso foi na quarta. Na quinta-feira, ela me ligou. Você fala todos os dias. Na quinta-feira, ela me avisou. Bem, adiantaram de segunda pra sexta o exame. Na sexta-feira, a gente vai ter alta. Foi uma loucura maior ainda. E aquela correria dentro de casa. Deu trabalho. E corre daqui, corre de lá e fala com um, fala com o outro. E, enfim, na sexta-feira, nós chegamos no hospital. E olha, o encontro da Maria Clara com o pai e as irmãs. A gente quase desmaiou na porta da Unidade Neurologia dos Adolescentes. Nossa, foi muito emocionante. Aí, ela chorou muito. Ela desabou. A gente ficou até, falei, ai, meu Deus, chama a médica de novo. Ela chorou, eu chorei. Foi muito choro. E o cachorro? Um abraço, assim. Nossa senhora, nem me fale. Nossa. Então, foi uma correria. O César, você corre dar banho nas oi. Corre dar banho na cachorra. Não, não. A preocupação, higiene, covid, tudo limpo, desinfetado. Porque ela vai querer lamber ela inteira, mas dito e feito. Subiu na cama, pulou. A gente gravou, registrou isso. A gente estava contando por um dia e adiantou. Mas tudo, tudo. Tinha que correr a agitar Lisboa inteira. Meu Deus, olha, foi... Na verdade... Foi uma loucura maravilhosa. Até falando para as pessoas, né? A gente... Eu tinha conversado com a Nádia, mas como foi uma adrenalina tão grande, a gente esperou eles se assentarem, porque eles tinham que mudar toda a rotina de casa, por isso que a gente... Sim, e foi antes, lógico. Imagina. Exato. E a gente tem que fazer para dar notícia boa. É, porque, olha, foi tanto... A minha intenção era fazer no mesmo dia. Eu fiquei desesperada. Aquele mix de falar com a família, pensar na rotina e eu... Ai, meu Deus, e agora? Porque a gente teve que pensar no carro, na mobilidade dela, na dieta, tudo. Tudo, 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 tudo. E a alta dela, gente, ficou pronta de manhã. Só que a papelada dela toda, para passar todos os remédios, toda a rotina dela aqui fora, tudo que ela precisa, alimentação e todos os exames, tudo que foi feito da entrada dela, a gente saiu do hospital seis horas da tarde. de manhã. Então, de manhã, naqueles stories lá, a gente foi fazer o exame já com o motorista do Estefânia para o São José, que é do lado. Aí a gente estava toda feliz, achando que a gente ia embora em meia hora. Em meia hora. Aí o Ricardo chegou para mim e falou assim, Cláudia, será que aquela que está do lado da Nádia no story é a Maria Clara? Como eu estava numa reunião e não conseguia ligar... A gente recebeu muito direct. Não, e como eu estava numa reunião e não conseguia ligar o áudio, eu estava ali numa reunião, mas puxando no telemóvel. Aí eu falei assim, amor, deve ser alguma amiguinha dela, indo fazer uma visita com a Nádia, deve ser uma sobrinha. Eu falei, olha, dá uma ligada lá para a Nádia e para o César, porque eu não entendi bem. Não estou entendendo isso aí. Não percebi. Falando de alimentação, a alimentação dela é especial, mas parece que ela fez um pedido aí depois que ela saiu, que ela queria o quê? Que ela queria comer? Qual era o desejo? O MEC, o MEC, um pedido bombástico. Bombástico. Gorduroso. Nossa Senhora. Mas aquele combo completo, não é? O que foi? Coca-Cola, 500, 10 pacotes de batata fria. Aí você imagina o coração da mãe, né? Big Mac duplo. Já disparando assim, gordura, refrigerante. Não, mas depois de dois meses, tadinha, ela mereceu. É, sem brincadeiras a partes. Lógico. A médica liberou, eu pedi autorização, claro, porque eu estava em pânico já. Eu já estava com dor de cabeça, juro por Deus. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora para conduzir essa situação? Né? Como que eu vou falar que não pode? Que não... Meu Deus do céu. Aí eu ligava para o César, desesperado. César, não, não pode. Ligava para a minha filha, mas mãe não pode. Eu falei, não, vou falar com a neuro dela. Vamos falar com a médica. Ah, ela falou, calma. Ela falou, não, olha, aí tem todo um esquema, né? Para tirar. Ela falou, não, Maria Clara, tudo bem. Você pode ir no MEC, eu te autorizo. Você me faz um vídeo, no MEC tem salada, você pede um suco. Uma salada. Tadinha, gente. Cláudia, pensa. E ela ouviu o judiação, deu dó. Deu dó. Ela, ai, sério? Sem sair. Tá, 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 tá. Tudo bem. Ai, não. Falei, não, para. Para, sacanagem com a menina. Ela falou, não, pode, pode comer, mas assim, você depois tem que já reduzir, né? Deu toda a orientação. Refrigerante ela não tinha tomado mais. E poder, poder direto, não pode, né? Só de vez em nunca. Pelo menos por enquanto, né? Esse foi um único dia especial. Ela falou, não, você merece porque a sua H, tudo que você fez para estar de pé, Maria Clara, é mérito seu. Então, vai lá, vai, vai. Mas faz de conta que eu nem vi. É, bem assim. Mas ela falou que não teria problema mesmo. A gente seguiu as orientações certinhas, porque a dieta dela é personalizada. E aí, eu consegui, estou conseguindo manter os horários de lá do hospital, tudo certinho, para não sair fora, né? Sim, sim. E aí, a gente está fazendo isso. Ainda continua, corticoide, a medicação dela diminuiu 10 mg apenas, né? E já tem um planejamento para diminuir mais agora, dia 22 de dezembro. Tudo correndo bem. Gradativamente, vai fazendo o desmame do corticoide, que também, assim, é uma bênção que é ele que trata. Por outro lado, ele tem um efeito colateral devastador, né? Que é uma parte também que pega pesado, assim, ela já aumentou para 10 kg, já passou de 10 kg, né? Então, não é fácil lidar com uma psicologia. E mesmo assim, por enquanto, graças a Deus, ela está tendo, não teve nenhum, nenhuma crise quanto a isso. Mas, era uma coisa que a gente já sabia desde o início, que ele aumenta muito. O corticoide é uma fome brutal. Você não tem noção, Ricardo. Ela tem fome, assim, 24 horas. É uma judiação. Mas, é fome, fome mesmo, assim. Come, parece que não comeu. Então, para a gente controlar isso, não... Para mim, é a parte mais difícil. Essa parte é. É a parte mais difícil, porque... Porque, por mais que você tenta inibir a fome, não inibe. E aí, o efeito, por exemplo, por enquanto, está no rosto dela. O rosto está irreconhecível. As bochechas, você olha, você assusta. Assim, a gente tem que ter uma psicologia, uma força muito grande, olhar e falar, não. Vai passar quando foi o que a médica disse. Olha, quando não usar mais o remédio, aí tem um tempo para sair isso do organismo, né? Sim. Tanto que já veio os efeitos, já tem um outro tratamento em cima disso. Então, infelizmente, é muito brutal. Essa é a parte que mais preocupa a gente, né, Bem? Mais nos entristece. Entristece, na verdade. Jovem, a gente fica com aquela preocupação, né? Até onde vai e quando que vai parar. Ainda mais... Nós, adultos mais velhos, a gente encara, encararia, encara isso de uma forma diferente. Ah, mas mesmo assim é muito difícil. Agora, com a juventude, na juventude, na flor da idade, é... A gente tem muita preocupação com isso. Eu tenho muito, exato. A gente já tem psicólogo agendado. É preocupante. Por enquanto, ela olha, ela olha e, por enquanto, tá, vamos dizer, ok. E a gente explicou, olha, a filha vai desinchar, é por um tempo, já, já. É temporário, já é capaz. A própria médica, a própria equipe médica toda, né, então tem todo um trabalho em cima disso, né, pra gente tá falando e cuidando. E aí deu umas burbulhas, que é do corticoide, bem agressiva, assim, bem nas bocheças, que parece espinha, mas não é. E aí tem a medicação forte, bem forte também, que é a única que detém, que é aplicada de manhã, tarde, de noite, né, pra... Melhor que teve que sair pra uma outra reunião e o papo vai indo, né, vai... Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, César e Nádia, é sobre a saúde pública. Como é que vocês viram o tratamento que a Maria Clara teve? O que vocês acham da saúde pública? O que vocês estão achando do atendimento que vocês tiveram? Nossa, olha, Cláudia, eu já tinha essa noção, mas, assim, dentro da gravidade da Maria Clara e o tipo de tratamento, é nota mil, assim, mil é pouco. O tratamento que a Maria Clara teve, tá tendo, desde o início, em tudo. Vou resumir, porque são muitos detalhes. Nossa, o coração, meu coração explode, assim, de felicidade e gratidão, é o que eu falei, eu falei, muitas pessoas eu coloco lá todo dia, eu falei, até devem olhar e falar, nossa, que tanto essa louca coloca aí, amo Portugal, amo Portugal, gratidão. Então, Cláudia, o carinho, a higiene, os exames, tudo, 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 as médicas, toda equipe, desde a equipe de limpeza, que eu, nossa, viramos amigos, amigas, peguei o contato de todas, o carinho, vinha limpar o quarto, princesa, princesa Maria, Maria, olha, vai ver papá, tá com saudade do papá, as angolanas e outras, nossa, assim, pessoas extremamente, meu Deus do céu, sem palavras pra agradecer. O profissionalismo da equipe, das auxiliares, das enfermeiras, as médicas, a diretora do hospital, o que cuidou, o que tá cuidando ainda, tratando, porque ainda existe a possibilidade dela ir pro Acoitão, ela só não foi devido aos trâmites de Covid, pela necessidade que ela tem de ser acompanhada ainda por um período, né, o Acoitão é que próximo, ele é só, ele é específico em reabilitação, é só reabilitação, então, assim, nossa, sem palavras, o tratamento, desde a parte psicológica, desde o simples entrar num quarto, assim, a princesa, princesa, o astral deles é nota mil, não existe tristeza, não tem melancolia, não tem aquele clima pesado de doença, sabe? Tipo, nossa, eu tô morrendo, eu tô ruim? Não, muito pelo contrário. Sinceramente, parecia que eu tava num hotel cinco estrelas, de verdade, até as enfermeiras falavam, cinco estrelas, né, Maria? Cinco estrelas, a dietista, sabe? O que, a preocupação até com o que ela gostava, o que ela não gostava, e não só com a Maria é clara, com todos os utentes, eu falei isso pro César, falei, César, com todos os pacientes, todos, falei, é incrível, é incrível, a saúde pública é excepcional, eu não penso em privada aqui, então, até quando aconteceu com a Maria, a gente ficou perdido, ligou pros amigos, conhecido, trocamos informações, ideias, no susto, né, no hospital privado, eu falei, imagina estar no melhor lugar que ela poderia estar, então, realmente, tudo o que eles falaram, quem mora aqui sabe que o Estefane é referência não só em Portugal, mas na Europa toda, e é mesmo, então, assim, nossa, depois que eu conheci, depois que eu pude conhecer a equipe toda, ai, gente, desculpa o barulho, aqui é do parque, viu? Imagina, imagina. Está na rua, na nova rotina, mas não poderia deixar de vir aqui agradecer e dar uma satisfação pra vocês. Então, agora, então, assim, Cláudia, anota mil. Além do hospital, né, o pessoal do hospital, que todo mundo sempre fala muito bem da saúde pública aqui, e vocês estão dando esse testemunho, tem muita gente também, né, que eu acho que é hora da gente agradecer a tantas mensagens de força que é necessário, eu acho que isso mantém a gente sempre pra cima, pra vida, nos momentos difíceis, né? Sim. Olha, Cláudia, vou falar aí, depois o César, passo a palavra pro César. Pra mim, foi assim, o que me manteve de pé, Deus, minha fé e vocês. De verdade, assim, até não consigo falar muito, porque senão eu vou desabar e a filha tá ali no carro. Exato. Vocês não têm noção de cada vez que eu olhava uma mensagem, um WhatsApp, e venha aqui no YouTube ver a fé, o carinho, a solidariedade e a campanha, gente. A campanha que foi de muito bom grato. Nós usamos com a Maria, assim, 100% em tudo. Porque ela mudou a vida mesmo por completo, até um vestuário, o guarda-roupa dela é outro. Enfim, né, é tudo, tudo mesmo. Então, nossa, uma gratidão imensa, que a gente usou cada cêntimo. E estamos, né? Estamos. Estamos. Na batalha, na luta, mas extremamente grata, porque, meu Deus do céu, o que seria da gente se não fosse esse conforto? E essa campanha, essas pessoas que mantêm com a gente até hoje, até agora, e vai ficar pra vida. Que bom. E a campanha, vocês vão continuar por mais um tempo? Ela necessita de alguns cuidados? Continuam com as despesas? Como que vai ser? Sim, Cláudia. A gente decidiu continuar, porque, infelizmente, ainda vem despesas, né? Infelizmente, porque, graças a Deus, né, que a gente fala, nossa filha tá viva, né? E recuperar é uma questão de tempo. Então, agora vem, vem sim, já na própria alta, já veio uma despesa grande, né? Então, vem medicação, vem os acessórios, as coisas que ela precisa usar, ela vai precisar de acompanhamento em casa. Enfim, estudo, né? Até a alimentação dela é outra, né? Vestuário, os acessórios, as cadeias. Vestuário, e a gente vai ter que adaptar a nossa morada em bastante coisa. Desde antiderrapante, utensílios, uma cadeira. Espera só um pouquinho. Eu vou ficar bem aqui. Vamos mudar de lugar. Vem cá. Tentar mudar aqui. Tá muito barulho. Moço, posso fechar aí, por favor? Tá bom. É, acho que agora dá pra melhorar um pouco. Então, tanto que a gente tá precisando pra ela agora urgente, já é uma cadeira de rodas, assim, automática, não sei, ou um carrinho, né? Eu nem sei como chamar, que é pra mobilidade dela quando sai. Porque ela anda, mas ela cansa. E ela tem um limite, por enquanto, de esforços, né? Então, ela sobe escada? Sobe, mas ela tem uma programação pra isso, né? Ela sobe um tanto, cansou, parou. Então, a ordem médica, por enquanto, é assim. E pra sair, mesma coisa. Andou, até no dia da alta do MEC, ela andou, comeu o lanchinho e daqui a pouco cansou. E aí não tinha cadeira. No shopping não tinha cadeira. E aí não tinha uma cadeira pra usar e nenhum carrinho. Então, de imediato, a gente já tá precisando urgente disso. Então, a gente vai continuar com a campanha e tem esses materiais ortopédicos aí pra ela usar, bola, uma série de coisas que usa e aparelhos em casa, né? Inclusive, eu queria até dar uma palavra a esses aparelhos ortopédicos, essas coisas que ela vai necessitar, já está necessitando. Alguns nós já temos receita, inclusive. Alguns já tem receita. São produtos caros. São produtos de 500, 600, 700 euros. Entendi. São produtos caros, entendeu? E por que estou falando isso? A botinha que ela usa à noite, o pé dela ainda tem um déficit de... A tendência dele, né? Toda pessoa que tem AVC é atrofiar, né? Ficar de lado. E aí, ela tem que usar, já um pra levantar, pra que não fique assim, já usar direto. E uma bota que ela usa à noite. Essa bota, até eu vou pegar a receita essa semana com a médica. Ela vai passar a específica dela, tem que dormir com ela pra manter o pé reto. Só pras pessoas entenderem, com a receita, você paga pela bota um valor diferenciado, né, Nádia? Então, não sei. Não sei. Me parece que... Me parece, não. A médica, a fisioterapeuta dela falou que não. Inclusive, até ela me falou, olha, infelizmente o hospital não... Ela usou o termo aqui de Portugal, quis dizer assim, não compartilha, né? Não dá pra ela levar pra casa. Com a participação, exato. É, com a participação, exatamente isso. Com a participação. É. Então, é uma receita mesmo. Ela passa a receita e a gente tem que comprar no material... Não. Uma loja ortopédica, né? E é específica. Ontem mesmo eu fui olhar num lugar, não tem. Né? Que é específico dela, a medida dela, tudo certinho. Entendi. E tem que usar pra dormir a noite toda, né? Pra não... Porque quando o pé fica... A perna fica solta, a tendência é o pé ficar assim. E no AVC ele não pode, porque senão ele vai atrofiando. Entendi. Ontem, pra você ter uma ideia, eu peguei o... Tava tão gelado o pezinho dela, entortando mais. Peguei o secador de cabelo, fiz massagem, fui esquentando e fazendo essas coisas pra correr. Exato. Coisa demais. Eu falei, inclusive, Cláudia, em ter o exemplo de valor e do aparelho. Por quê? É importante. E resposta. Porque não é só porque a saúde pública tem vários adicionais, né? Sim. Não se perde. É uma justificativa, às vezes. Uma justificativa que me perguntaram várias vezes. Ah, mas se está no hospital público, pra quê? O hospital público cobre tudo. Não. O hospital público não cobre tudo. Essa bota, no hospital, ela é feita na Alemanha. A própria médica falou pra mim, ela falou, você tem noção, ela falou, custa 900 euros. 800, 900 euros. Ela não é feita aqui. E é sobre medida pra cada paciente. É, por isso recebe. No hospital, eles têm lá, até na alta dela, ela foi ver pra fazer uma pra ela, pra usar lá, não tinha material, porque infelizmente o hospital também tá cheio agora, né? E aí, também, não iria jantar. Falei, imagina, não tem problema. Então, assim, às vezes as pessoas olham, poxa, uma campanha, um valor, então, são muito caros. O aparelho de pressão que nós compramos, de 150, a gente pagou na Black Friday, graças a Deus, 100 euros. Então, assim, tudo que nós arrecadamos, a gente fez bem uso pra ela, né? Badeira pra banho? Bom, e vocês já chegaram a arrecadar quanto até agora? Casal. Já deu, eu não olhei, mas deu dois. Dois e quatrocentos e qualquer coisinha. Eu não olhei ainda, hoje não olhei. Cadeira pra tomar banho, custa cento e tantos euros, né? Então, tem uma série de coisas. Uma série de coisas. Que a gente, como vê a hora, acredita que ela não precisa usar mais, mas infelizmente no momento e até por que período nós não sabemos, né? Como a médica, a gente não tem como prever por quanto tempo ela vai usar, né? Bom, gente, é o seguinte. Pra quem não sabe, nós fizemos uma entrevista com a Nádia e com o César. Vamos deixar aqui. Vamos também deixar o link da campanha que eles estão fazendo pra Maria Clara, tá? E mais alguma coisa, a gente, tô muito feliz. Eu fiquei muito emocionada e eu fiquei assim, muito feliz por vocês. Eu quero agradecer esses quase vinte mil visualizações, pessoas. Quase mil duzentos exercícios que nos viram, que nos apoiaram, que nos mandaram mensagem de apoio, de carinho, de otimismo, de fé. De fé. Isso é muito, 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 muito gratificante. Isso vale muito mais do que dinheiro. A força, né? A força. A força. Nossa, nossa, nossa. A preocupação. A pessoa tirar o seu tempo, dedicar o seu tempo pra assistir um vídeo de quase mais de uma hora, ir lá e comentar e dar uma força. É demais. Exatamente. É demais. Então, pra todas essas pessoas. Nossa, faz a gente continuar seguindo a caminhada e acreditando que o bem... E acreditar que o mundo tem jeito. É isso aí. O bem sempre vence. E pra todo mundo, um beijo no coração. Muito obrigado. É, é. Eu peço pra vocês também. Eu vou dar um beijo. Muito obrigada. Que teve que sair pra um outro compromisso agora, a gente acabou se esticando um pouquinho mais. Mas, gente, fiquem com Deus. Muito sucesso. Sim. E eu tô acompanhando aqui vocês. Tô vindo, mas eu tô acompanhando aí pra saber da Maria Clara. Tá bom? Tá bem. Muito obrigada, Cláudia e Ricardo, viu? Gratidão imensa por vocês. Obrigada. E todo mundo aí. Beijão. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.